Não posso falar nada que é o áudio vasa, né? O áudio vasa da mãe, filho. Não é por fronteira? Ah, tá. Não é por fronteira? Não é por fronteira? Não é por fronteira? Não é por fronteira? Já está transmitindo. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e que ela vive em todos os seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano os seus pilares. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor. Cantando e gritando, ozana o Salvador. Cantando e gritando, ozana o Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência, pela caridade. Hoje aqui estamos reunidos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa do Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade, a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador. Para que associados pela graça a sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Oremos, Deus eterno e todo poderoso, abençoai estes ramos. Para que, seguindo com alegria, Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele, a eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betifagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarraia e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei a filha de Sião, Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, no jumentinho, um potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, Enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, Quem é este homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Glória a vossa, Senhor. Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei, osana rei. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Vamos a vossa, Senhor. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Amém. Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei, osana rei, osana rei. Osana rei, osana rei, osana rei, osana rei, osana rei. Deus eterno e todo poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade. Quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedem-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer a palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E em mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Pós, por que me abandonaste? Pós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, ó minha força, vim de logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Jesus declarou, é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado, pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então, Pilatos perguntou, não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador acostumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu sou? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele. Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritavam. Barrabás. Pilatos perguntou. O que farei com Jesus? Chamam de Cristo. Todos gritaram. Seja Jesus que se calma. Pilatos falou. Mas que mal ele fez. Eles, porém, gritaram com mais força. Seja Jesus que se calma. Pilatos viu que nada conseguia. Que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou o responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. O sangue vem sobre nós. Sobre nossos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou fragelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dizendo. Salve, reino Jesus. Cuspiram nele, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele. Tiraram-lhe um manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene. E o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota. Quer dizer, lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões. Uma direita e outra esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo. Do que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro o salvou, assim mesmo não pode salvar. É rei de judeu. E desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus e o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse, eu sou o filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões, que foram crucificados com Jesus, o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. E quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja e supou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara. E lhe deu de beber. Outros, porém, disseram. Deixa. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do São Paulo. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra trebeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram. Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. 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 aqui na nossa diocese, mas também em outros lugares mais distantes, é assim que estamos neste ano celebrando a quaresma e agora a semana santa que acabamos de iniciar, hoje com o domingo de Ramos, neste tempo da doença que estamos todos enfrentando, a humanidade também o Brasil está enfrentando, a nossa oração vai e se eleva a Deus de modo muito especial, para, na intenção, primeiro de todos os que faleceram, aqui no Brasil já são mais de 400, no mundo milhares e milhares, a nossa oração se eleva a Deus também em agradecimento e pedindo forças para todos os agentes de saúde, que são os que diretamente estão tratando dos nossos doentes e dos futuros também, que serão muitos, nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de atendimento, não cansamos de reconhecer o quão benevolente é esta caridade cristã exercida pelos profissionais de saúde, e assim estamos aqui celebrando o domingo de Ramos, aqui na catedral de Mogi das Cruzes, a presença do nosso paroco, padre Cláudio Antônio Delfino, dos nossos vigários, padre Lauro e padre Ézio Bellini, também do diácono Valmir, também agradeço a presença dos festeiros do divino, Maurinho e Alexandra, presença dos capitães de mastro, Roberta e Maurimar, o presidente da associação Júnior, com a Lilian, e membros de outras pastorais, das equipes de liturgia, aqui da catedral, da equipe de Nossa Senhora, a Luciana, nossa assessora de imprensa, e enfim, outros membros da associação, estamos aqui, um grupo pequeno, representando tantos irmãos e irmãs, que gostariam de estar aqui, mas como estamos impedidos, também agradecendo ao Vitor Jovem, que está no órgão da catedral, nos ajudando nesta celebração, e os que estamos aqui, e os que estão acompanhando, colocam no altar de Deus, as suas intenções, eu peço licença, para colocar uma intenção muito particular, porque hoje, completam seis meses, do falecimento do falecimento do meu pai, Anselmo Stringini, então eu quero rezar por ele, unindo-me a minha mãe, meus irmãos e irmãs, minha família, e também aos que aqui estão, e acompanham, pedindo a oração de todos. Queridos irmãos e irmãs, a Semana Santa, começa com o Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos, lembra a entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém, conforme o Evangelho inicial, e o Domingo de Ramos, lembra também, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a proclamação da paixão, hoje, segundo São Mateus, no domingo de Ramos, e este ano, do Evangelho de São Mateus, o texto do Evangelho de Mateus, na sexta-feira, vamos ouvir, também, mais uma vez, a narrativa, da paixão de Cristo, segundo o Evangelho de João, como todos os anos, na sexta-feira santa, e, assim, iniciamos, a nossa Semana Santa, o Domingo de Ramos, a celebração, do Domingo de Ramos, se compõe, de duas partes, a procissão, pelas ruas, que simboliza, a aclamação, do povo, a Cristo, nosso Rei, Osana, ao Filho de Davi, bendito, o que vem, em nome do Senhor, Osana, nas alturas, e, depois, a Santa Missa. Hoje, a procissão, a fizemos, bem resumida, daqui da frente, até aqui, ao altar, cada um dos que aqui estão, trazem, nas mãos, os seus ramos, e, a Missa, logo em seguida, como estamos celebrando. Assim, é que, nos unimos, na Igreja, com a Igreja, desde, o Papa Francisco, que tem, celebrado, e, que tem rezado, por toda, a humanidade, e, nós, com ele, nesta Semana, seguindo, os passos, de Jesus. Há, um paradoxo, nas narrativas, nas leituras, nos dois textos, do Evangelho, que ouvimos. No primeiro, o povo, aclamando, Jesus, que entrava, na cidade, de Jerusalém. O aclamando, com vivas, com osanas, com ramos, a sendo, agitados. E, logo em seguida, na leitura da Paixão, e, logo em seguida, alguns dias, depois, a mesma, multidão, escolhia, Barrabás, e, desprezava, o Cristo, gritando, Crucifica-o, Crucifica-o. Bem, destes dois textos, do Evangelho, que nós ouvimos, também, do profeta Isaías, que narrou, um dos cantos, do servo, sofredor, Isaías, quando, narra, quatro cantos, do servo, sofredor, um é lido, hoje, o outro, na próxima, sexta-feira, quando ele está, falando, daquele servo, ele está, profetizando, o Messias, ele está, profetizando, o Filho de Deus, que viria, para reinar, mas, antes de tudo, para, passar, pela humilhação, pelo sofrimento, pela condenação, e pela morte, carregando, sobre si, conforme diz Isaías, os nossos, pecados, e também, a segunda leitura, da carta, aos filipenses, a leitura, que fala, do esvaziamento, do Cristo, na sua divindade, assumindo, a nossa, condição, humana, palavra, do evangelho, original, em grego, é a palavra, quenosis, ele, esvaziou-se, ele realizou, este, esvaziamento, da condição divina, desceu, a nossa, condição, humana, e mais ainda, desceu, a condição, de servo, de servidor, de escravo, e de sofredor, obediente, até a morte, e morte de cruz, para que depois, fosse, exaltado, por Deus, e que toda língua, pudesse, professar, como de fato, professamos, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória, de Deus, Pai, pois bem, destas, leituras, que hoje, nós ouvimos, pelo menos, três, mensagens, ressaltam, a nossa vida, a nossa vista, primeiro, o caminho, de Jesus, depois, a humildade, de Jesus, e depois, a entrega, de Jesus, e claro, que essas, três, três, mensagens, nos tocam, diretamente, porque, o caminho, de Jesus, é, o caminho, proposto, aos seus, discípulos, que somos, todos nós, portanto, podemos dizer, que o caminho, de Jesus, é, o nosso, caminho, o caminho, do cristão, de fato, Jesus, disse, quem, quem, quiser, ser, meu discípulo, renuncie-se, a si mesmo, tome, a sua cruz, e, me siga, caminho, de Jesus, de fato, ele, percorre, um caminho, ele, sai, da Galileia, ele, passa, pela Samaria, vem, a Judéia, quer, chegar, a Jerusalém, passa, pelo templo, mas, o final, deste, caminho, humano, é, o monte, calvário, é, a cruz, que ele, mesmo, carrega, e, que, o espera, lá, plantada, onde, ele, será, crucificado, subindo, sempre, mais alto, porque, para, além, da altura, da cruz, há, a altura, da presença, de Deus, quem, subirá, até o monte, do Senhor, quem, chegará, ao seu monte, santo, quem, tem mãos puras, quem, tem, inocente, o coração, diz o salmo, 23, que, também, é um salmo, apropriado, para, o dia, de hoje, ou seja, o caminho, do Cristo, e o caminho, da humanidade, é, o caminho, do alto, é, o caminho, de Deus, porém, Jesus, percorrendo, o seu caminho, no seu ministério, a partir da Galileia, na entrada, triunfal, que é triunfal, só naquele momento, porque, em seguida, ele vai, ao templo, e lá mesmo, ele expulsa, os vendilhões, do templo, ele purifica, a casa, de Deus, e, de lá, a subida, ao calvário, a rejeição, e a cruz, ou seja, para chegarmos, a profissão, de fé, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória, de Deus Pai, Jesus Cristo, é, vitorioso, Deus, dá a ele, e a humanidade, a vitória, para chegar, ao caminho, ao topo, do caminho, vitorioso, que é o reino, de Deus, passa-se, Cristo passou, e a humanidade, passa, pelo caminho, da cruz, esta, é, a primeira, mensagem, o caminho, de Jesus, que é o caminho, da cruz, este, é o profeta, Jesus, este, é, o profeta, de Nazaré, da Galileia, mas, eu dizia, também, a segunda, mensagem, a humildade, de Jesus, o canto, do servo, sofredor, de Isaías, já, nos mostra, que ele, assumiu, as nossas, enfermidades, as nossas, dores, os pecados, da humanidade, carregou, sobre si, e foi maltratado, e foi humilhado, e não abriu a boca, e como o cordeiro, foi levado, ao matadouro, e, assumiu, assim, todo, o desprezo, toda, a humilhação, do pecado, da humanidade, Cristo, humilde, Cristo, obediente, Cristo, santo, Cristo, inocente, de fato, nós vamos rezar, no prefácio, que ele, inocente, quis morrer, pelos pecadores, santíssimo, quis ser, condenado, a morrer, pelos criminosos, o caminho, de Jesus, a humildade, de Jesus, a entrega, de Jesus, por fim, ele, na paixão, nós, contemplamos, que ele, sofre, humildemente, resignadamente, pacientemente, na dor, e ele, se, entrega, é a sua entrega, que ensina, também, o cristão, a todos nós, cristãos, sermos pessoas, que também, podemos entregar, dia a dia, a nossa vida, no amor de Cristo, no amor, aos irmãos, entrega, que se faz, na dor, entrega, que se faz, no silêncio, entrega silenciosa, entrega, por amor, entrega, na dor, o amor maior, que dá a vida, entrega, do seu, espírito, deu, um forte, grito, e entregou, o seu, espírito, entregou, o seu, espírito, e entregando, o seu, espírito, a sua vida, entregou, o espírito, de Deus, entregou, o espírito, santo, é o mesmo, espírito, que virá, depois, em Pentecostes, o espírito, de Cristo, é o espírito, do pai, o espírito, de Cristo, e o espírito, do pai, é o espírito, dado, a igreja, que faz, nascer, e que conduz, a igreja, a partir do dia, de Pentecostes, e a entrega, do Cristo, é, antes de tudo, ou acima, de tudo, ou em primeiro lugar, uma entrega, que suscita, a fé, acontece lá, na cruz, o primeiro, milagre, ou diversos, milagres, diz, o evangelista, São Mateus, mas também, São Lucas, quando diz, que, Jesus da cruz, perdoa, a aqueles, que o crucificaram, pai, perdoai-lhes, porque não sabem, o que fazem, quando oferece, o paraíso, quando abre, a porta, do paraíso, ao ladrão, arrependido, hoje mesmo, estarás comigo, no paraíso, e quando, já tendo, entregue, o seu, espírito, portanto, tendo, cumprido, a sua missão, o evangelho, narra, esta, profissão, de fé, e isto é, um milagre, o mesmo oficial, e os mesmos, soldados, que crucificaram, Jesus, param, silenciam, entram, no remorso, e proclamam, ele era, mesmo, ele era, verdadeiramente, o Filho, de Deus, amém. 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 e invisibilium e in unum dominum Iesu Christum Filium Dei Unigenitum e expatrenatum ante omnia secula Deum De Deum Lumen De Lumine Deum Verum De Deum Verum Genitum non factum Consustancialem Patris Per quen omnia facta sunt Cui procternus homines E procternus transautem Descendides celis Et incarnatus est De Espiritu Santo Ex Maria Virgine Et om o factus est Crucifixus est Ambrunobis Sud bonzio Pilato Passus et sepultus est Et rex sur rex intersia die Secundum scripturas Et ascendit in in celum Sederat exteran Patris Et iterum venturus est Cum gloria Iudicare vivus et mortuos Cuius regni non erit finis Et in spiritus sanctum Dominum Et vivificantem Cui ex Patris Cui ex Patris Filio Que proxedit Cui 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 em remissionen peccatorum, et expectum resurrectionen mortuorum, et vitam venturi seculi. Amém. Ao Cristo, que com grande clamor e lágrimas ofereceu a seu Pai preces e súplicas, imploremos humildemente a Deus que por seu Filho ouça compassivo os nossos pedidos, rezando com confiança, Senhor, ouvi-nos. Para que a Igreja seja purificada pelo sangue de Cristo, sendo testemunha fiel da sua paixão e ressurreição, roguemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos. Para que as celebrações da Semana Santa ajudem nossas comunidades a contemplar o mistério do amor de Cristo por toda a humanidade, roguemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos. Pelos doentes e aflitos, para que participando da paixão de Cristo encontrem força e paciência em suas enfermidades, roguemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos. Pelos governantes que busquem políticas em favor da paz e da justiça e em favor dos pobres e oprimidos. Roguemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos. Escutai, ó Pai, as preces do vosso povo, para que obtenhamos pela paixão de vosso Filho o que não ousamos esperar por nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Sejamos reconciliados convosco De modo que ajudados pela Vossa misericórdia Alcancemos pelo sacrifício do Vosso Filho O perdão que não merecemos por nossas obras Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e é nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Inocente Quis sofrer pelos pecadores Santíssimo Quis ser condenado a morrer pelos criminosos Sua morte apagou nossos pecados E sua ressurreição nos trouxe nova vida Por ele os anjos cantam Vossa grandeza Os santos proclamam Vossa glória Concedem-nos também a nós Associarmos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam O céu e a terra proclamam A Vossa glória A Vossa glória Osana 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 Nas alturas Nas alturas Nas alturas O céu e osana 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 E o céu e a terra do outro Hosana, Hosana, nas alturas, nas alturas, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai a nossa oferenda, o vosso Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vem de Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Azei de nós, um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Pedro Luiz, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, lembremos, o Senhor Anselmo Stringini, sexto mês de falecimento, todos os falecidos, também vítimas da pandemia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, que dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, com Santana, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. O Senhor nos comunicou, entregou o Seu Espírito, com a confiança, com a liberdade de filhos e filhas, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor, dai-nos a paz. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em mim, amorado, mas lhe sei uma palavra, serei só. Ó face ensanguentada, de Cristo salvador, de Cristo salvador, o verbo sutra achada, luz causa imensa dor, ó face iluminada, ó face iluminada, do eterno resplendor, agora maltratada, com tanto desamor. Enfermidades vossas, tomeia sobre mim, e todas vossas dores, fui eu, fui eu que as padeci. Senhor, sois a riqueza, na nossa salvação, e da nossa salvação, e da nossa salvação, e da nossa salvação, e da nossa salvação, 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 Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mãos, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa salvação, Jesus. Quero agradecer, os irmãos que estão aqui na catedral, e agradecer, aos que nos acompanharam, dizendo que, a benção dada aos ramos aqui, é também, estendida, àqueles ramos, que as pessoas trazem em casa, acompanhando a celebração, e também, eu peço que depois, os demais ramos abençoados, sejam colocados, lá no fundo, da igreja, para que irmãos, que foram entrando depois, possam levar, também, os ramos, para casa, e, eu vou dar a benção, e vou sair, vamos, vamos sair, encerrando a celebração, que agora, o Santíssimo, vai percorrer, a nossa região, de helicóptero, Padre Dorival, e Mons. Antônio Robson, vão, percorrer, os minutos, de helicóptero, a partir das 11 horas, eu vou entregar, o Santíssimo lá, e, e assim que nós, vamos saindo, Padre Cláudio, ainda vai ficar, falando, os próximos horários, da quinta, sexta, sábado, e, e domingo, então, nós vamos, encerrar, com a benção, e, vamos saindo, Padre Cláudio, dá, seus avisos, Padre Cláudio Antônio Delfino, é o nosso parco, aqui na Catedral, e, prosseguimos, com a nossa, Semana Santa, o Senhor, esteja, convosco, Ele está, no meio de nós, bendito, seja, o nome, do Senhor, agora, e para sempre, a nossa, proteção, está, no nome, do Senhor, que fez, o céu, e a terra, abençoe-vos, o Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém, Amém, Glorificai, a Deus, com vossas vidas, e de em paz, o Senhor, vos acompanhe, graças a Deus, Amém, 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 E Virgo Gloriosa, Super-Omne Especiosa, Valeo, Vale de Cura, E Pronobis, Cristo Nexora. Amém. A Missa é transmitida, segunda, terça e quatro, às doze horas. Na quinta-feira santa, nós temos a Missa dos Santos Olhos, Missa do Crisma, às nove horas da manhã. Depois temos a Missa do Início do Tríduo Pascal, às vinte horas. Depois, na sexta-feira, às quinze horas, a celebração da paixão. E no sábado santo, às vinte horas, a Vigília Pascal. Sempre vamos transmitir a Missa, para assim colaborarmos com o bem da nossa cidade, o bem da humanidade, ficando em casa e rezando como Deus nos permite. E no domingo, temos a minha Santa Missa, às onze horas da manhã, também transmitida a Missa de Páscoa. Um bom dia a todos, uma boa Semana Santa. Deus nos abençoe. Santana é sempre guarde a todos nós, guarde a nossa cidade. Sim. Graças a Deus.